Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar Rockstar Rockstar Quem mandou você desacreditar Meu sonho não, não vai, não vai parar Não paro de sonhar De sonhar Meu sonho vai virar De onde eu venho até trampo é difícil Aqui meus manos sobrevivem de pico Cantar de graça são ócios do ofício E há de quem reclamar Mesmo assim ainda seguem Victors, frames e sem fazer pico Quero ver nos olhares esquisitos Quando esse jogo vira Que é mais pista e um boot decente Casa do carro, agenda corrente 100 B.O.s surgindo de repente E shows pra me apresentar Já vi meus irmãos no veneno Já passamos frio no sereno Quero beijar ao cantando meu refrão Quando o beat virar Várias mina pedindo foco Tem bate cabeça Esse é meu bloco Boca da minha mina e do caixa São as únicas que eu quero beijar Acorda cedo Esse é o corre Pelo sonho nós mata e morre Trampando firme é só questão de tempo Mas sabe como vai virar então Rockstar Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar Não pode parar E se descer difícil Eu me jogar Eu vou regar no coração E vai germinar uma nova canção Meu sonho vai virar Minha religião É minha fé Minha mãe ajoelha Por isso tô de pé Hipocrisia Não tem como se enquadrar Me perdi Não sei onde me encontrar Como o águio voa É alto Nada escapa da visão Busco por dias melhores Look menos redução São muitos filhos perdidos Não vejo salvação São muitos filhos perdidos Reabilitação Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar Rockstar Eu quero ser Rockstar E que eu vou ficar E essa strike com a boca Tá me dando o louco Pra tocar o coração E te deixar puto Pra te questionar Me chamaram de louco Vão ficar de luto Isso é só o começo Lutamos elitismo E não parar de sonhar Vivenciando coisas que não iria Aguentar Já tropecei a oportunidade De te levantar Quem diria Mano que eu ia ser Rockstar Que mandou desacreditar Se a lei do retorno Não falha Se riu quando a gente caiu Vão chorar Quando a gente se levantar Não deixamos de sonhar Ainda não consegui voar Tô voando nesse beat Inacreditável Teria muito a reclamar Mas não olhou pra baixo Deixando um recado Pra quem Deixa pra baixo Aguarda ter a próxima faixa Aguarda nós Encaixar na caixa Cês dança mais que salsa Mano aquilo tá salsa Repara na hora do flash Interessado por cash Dá pra sacar Se não fosse hit Saturno não ia me ligar É Ultimamente geraliza Mano eu tô jogando Rockstar Que eu to lutando Tamo lutando Eles falam Não para de falar Tamo ganhando Tamo trampando Quem era Mac Hoje elas querem o número do meu celular Contando as cédulas Vendo o corre virar Vendo geral me ligar Vendo Mano Que mandou você Desacreditar Yeah Yeah Rockstar Eu quero ser Rockstar Rico eu vou ficar Rockstar Eu quero ser Rockstar Rico eu vou ficar Tchau 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 Tchau